Olá pessoal do Facebook, vamos ouvir um blues enquanto eu só compartilho isso aqui para o restante do pessoal Só um segundinho Enquanto eu vou compartilhando o vídeo aqui, a gente vai ouvindo um blues do Joe Bonamassa Que So Many Roads Alta qualidade aqui na noite, quase 10 horas na noite já Então deixa eu só colocar aqui o compartilhamento Foi Aí, foi um e o segundo só para a gente terminar aqui E já começamos a nossa transmissão Então quem já estiver ao vivo aí pode deixar algum comentário aí que eu já respondo para vocês Tá indo aqui então o último compartilhamento Aê, grupo dos professores Publicar Tá indo, aê, compartilhado, vamos ver Aê, compartilhado com sucesso, beleza Bom, então hoje eu estou aqui para falar sobre tipos de anúncios Sobre tipos de anúncios Hoje pela manhã eu estava conversando com vários professores e eu gosto sempre de criar vários anúncios diferentes Deixa eu até tirar aqui o áudio aqui que o Joe aqui está na frente Aí, gosto de conversar então com vários professores e hoje eu postei um anúncio Hoje como sempre, né, eu sempre posto anúncios falando dos meus cursos e falando de alguma dica legal para os professores E hoje no grupo do Brelt, lá, né, no Brelt a gente estava conversando e o Thiago, o Thiago Veiga, ele até comentou lá Falei, gente, vamos, ele é um dos administradores, né, então vamos lá, vamos, vamos respeitar as regras, né, as regras de postagem e tal Não posta anúncio direto, posta link, explica o que é esse link que você está postando e tal E aí agora, agora em anoite também, a gente estava falando de anúncios lá no grupo E aí eu falei, pô, Thiago, você me deu ideia, vou até fazer uma transmissão ao vivo aqui para eu poder falar sobre isso com os professores O que eu quero falar com vocês é sobre tipos de anúncios, tipos de anúncios em mídias sociais O que que é interessante de você colocar como um anúncio numa mídia social? Então, nós professores, a gente foca muito em didática, a gente foca muito em conteúdo pedagógico, né, no idioma em si A gente foca muito em formas de passar aquilo, em formas de outras atividades que a gente pode passar para os alunos Formas de engajar os alunos Mas nós não temos conhecimento em vendas, a gente não tem conhecimento em marketing Então é muito comum a gente pegar anúncios de outros que a gente vê por aí e fazer alguma coisa parecida Porque, pô, eu não sei o que fazer, então eu vou pegar alguém que sabe ali e vou colocar aquilo ali de qualquer forma Para ver se dá resultado, né, e aí, o que que acontece? Quando a gente faz isso, a gente acaba postando anúncios que não tem graça nenhuma A gente faz, sabe aquele tipo de vendedor que você detesta? Sabe aquele vendedor que quando você vai para a loja, ele fica te enchendo o saco Não te deixa nem olhar a prateleira lá, a vitrine, enfim, em paz Ele fica lá atrás de você, olha, posso te ajudar? Posso ajudar? Posso ajudar? Estou aqui Posso ajudar? Posso ajudar? Posso ajudar? Sabe esse tipo de vendedor que você odeia? É nesse tipo de vendedor que você se torna quando você começa a colocar um monte de anúncio Por anúncio, entendeu? Anunciar por anunciar Anunciar por simplesmente querer vender E hoje a gente está numa parte da década, né, uma parte do século Que a gente precisa de anunciar com mais conteúdo É o que hoje em dia eles chamam de inbound marketing Ou marketing 3.0, né, de acordo com o Kotler, com o filho do Kotler Então, o que é esse marketing 3.0? O que é esse inbound marketing? O que é esse marketing de conteúdo? É entregar alguma coisa antes de querer vender Entendeu? Não é só você colocar lá e achar que você está vendendo Não é assim que funciona Não é só jogar anúncio Dou aulas de inglês Aulas de idiomas inglês, francês e espanhol Aulas em cursos particulares Aulas em casa e turmas reduzidas Aulas com material importado Pô, cara, não é isso, entende? Não é isso que é o interessante Fê prevê você por aqui Oiêê, tô de óia Então não é isso que é interessante A Fê pode falar exatamente o que eu estou dizendo aqui Ela entende muito bem disso Então não é isso, né, não é isso que as pessoas querem Elas querem que você entregue conteúdo E o que eu vejo os professores fazendo hoje São jogar um monte de anúncio, cara Um monte de anúncio, nada a ver E achar que vai vender Eu já vi gente, professores de inglês Postando anúncios em inglês Pra conseguir alunos de inglês Vê se isso faz sentido O professor postar um anúncio em inglês Pra vender o curso Pra um cara que quer aprender inglês Ele não dá conta nem de ler o teu anúncio Entende? Colocar a coisa Colocar alguns termos técnicos Que alguns nem professores direito conhecem Sabe? Então a ideia é essa, cara Coloque conteúdo, coloque, sabe Ideias, ensine as pessoas Alguma coisa antes de querer vender Aquela coisa que você tá querendo mostrar Porque as pessoas vão ver que você sabe aquilo Vão ver que você realmente tem domínio daquilo Vão ver que você entende daquilo Que você tá falando, no mínimo entende No mínimo você entende daquilo que você tá falando Então, por exemplo Hoje eu tava falando com o Thiago Lá no grupo Eu brinquei com ele lá Ele falando de tipos de anúncios E alguém comentou Ah, você sabe que o Facebook tem um percentual Mas falou só isso Acho que foi a Bruna Colocou só assim E aí eu puse É, isso mesmo O Facebook tem um limite de 20% Até 20% de texto Dentro de uma imagem O Facebook aceita patrocinar Impulsionar com dinheiro Mais de 20% de texto O Facebook cancela Ele não libera E aí eu falei isso Expliquei esses 20% pra ela E coloquei Olha, quando a pessoa impulsiona Normalmente ela põe dinheiro Então ela quer que aquilo dê resultado Então ela pensa Ela pensa nos 20% Que ela vai colocar de texto Dentro da imagem Ela pensa nos textos Que ela vai colocar na legenda No link que ela vai pôr Na legenda Ou seja Ela pensa Ela raciocina Sobre o que é Que ela quer colocar Então isso Normalmente vai com mais vontade E aí depois Ela compartilha manualmente Nos grupos E aí eu comentei isso Com a Bruna E com o Thiago E coloquei Expliquei isso tudo Gastei dois parágrafos Explicando isso E o terceiro parágrafo Eu coloquei Falei Olha, inclusive Eu tenho um curso De marketing Vendas Voltado pra professores de idiomas Lá no Bit.ly Barra Quero mais alunos Coloquei o link lá Bit.ly Barra Quero mais alunos Tá aqui em cima também o link E aí eu achei muito divertido Que logo depois O Thiago riu Colocou assim Pô Olha o anúncio fora de hora Cadê o link Coloca aí E aí eu peguei E falei Pô É exatamente isso Tá vendo Olha só Eu dei dois parágrafos De conteúdo E dei um parágrafo Falando que eu poderia Ajudar com o curso Que eu já tenho Entendi E aí que as pessoas Entendem Pô Ele sabe O que ele tá falando Provavelmente Esse curso Deve ser interessante Dica pra testar O Text Overlay Sim, Fê O Text Overlay Se você colocar Text Overlay No Google Você encontra isso Então se no Google Você coloca lá assim 20% link Imagem Facebook Coloca essas quatro palavras 20% link Imagem Facebook E ele te direciona Direto pro Text Overlay Que aí você pode fazer O upload da sua imagem Né Fê Você faz o upload da sua imagem Lá e lá ele tem um grid Né Uma tabelinha lá Uns quadradinhos 5x5 E você clica Onde que tem texto Dentro da sua imagem Se passar de 20% Ele vai somando pra você Se passar de 20% Você já sabe Que ele não vai funcionar Então essa é uma ideia Ótima pra você Já pegar Você cria sua arte Já imaginando 20% né Mas você cria sua arte Joga no Text Overlay Do próprio Facebook E vai clicando lá Onde você Onde tem texto E aí você já sabe Se tem 20% Se tem até 20% Ou mais do que isso Agora eu acabei de criar Uma arte que vai sair Amanhã de manhã Essa arte foi criada Dessa forma Eu criei Coloquei lá Deu 28% Porque tinha pegado Uns pedacinhos de baixo Do quadrinho Falei Putz Deixa eu trocar Aí eu peguei Troquei Troquei o texto De dentro dela Subiu um pouquinho Esprimiu um pouquinho mais Aí coube exatamente Os 20% Então essa é a noção Entende? Entregue esse tipo De conteúdo Para as pessoas Assim como eu estou Te entregando agora E depois coloque o seu link Não tem problema Eu tenho certeza Que o Thiago Vai concordar comigo Não tem problema nenhum Você não está infringindo Regra de grupo nenhum Se você Fizer um anúncio Acompanhado De um monte de conteúdo Entende? Se você ensinou Um monte de coisas Para as pessoas Não tem nada a ver Não tem problema nenhum Você colocar um linkzinho Do seu curso Um linkzinho Na tua aula ali Logo depois Tá ok? Fê, posso te dar Claro Sempre? Sempre Que que é isso? Desde sempre Desde o Periscope Fê Desde o Periscope Olha, eu estou vendo o Johnny Aqui E aí Johnny Tudo joia? Quanto tempo Johnny é meu vizinho Aqui, olha só Fê, pode mandar Manda aí pra gente Manda aí pra mim Tá? Enquanto isso Então Já que eu estava Dando conteúdo Deixa eu então Fazer o anúncio Que é justamente Para que você entre lá E dê uma olhadinha No meu curso lá De marketing e vendas Para todos os professores E idiomas autônomos Dá uma olhadinha lá Tá em bit.ly Barra Quero mais alunos Tá aqui em cima Logo aqui em cima Tem o link E uma outra coisa interessante Do lado Eu não me lembro Eu não me lembro se é daqui Ou se é daqui Tem uma setinha Pra quem não conhece Essas transmissões ao vivo Tem uma setinha aqui Você pode clicar Ou de cá Ou de cá Não sei de qual lado Tem uma setinha Pra você clicar lá Notificações ao vivo Então sempre que eu tiver Ao vivo Aqui na fanpage Você recebe notificação Pra poder vir me assistir E deixar comentado Aqui direto Você tá falando Ó pra caramba É de professor Fê É de professor Justamente Você tem que ver Se meus vizinhos Aqui em teó Meus vizinhos Escutam eu dando aula Em inglês É a coisa mais divertida Do mundo Tem vizinho que pergunta Pra minha mãe Pergunta pra minha namorada Saindo de casa Ela fala assim Gente O que ele tá conversando em inglês É em inglês que ele tá falando O que ele tá fazendo lá Gente que não sabe Que eu estou dando aula Sabe O que ele tá fazendo lá É em inglês mesmo Como eu faço tudo por Skype Eu tenho mania de falar alto Porque eu não sei Se as pessoas estão me ouvindo Sabe assim Mas eu posso falar mais baixo Ficou bom assim Dá um feedback Fê Dá um jóia Ficou bom assim nessa altura O que você acha Fê Me responde Fê Como é que tá aí Jóia Bom pessoal Então É isso Como sempre Eu venho aqui Pra fazer essas transmissões Bem rapidinhos Em torno de 10 12 minutinhos Não gosto de passar muito disso Pra não ficar muito grande Pra quem possa assistir a gravação depois Então se você estiver assistindo Notificação Clica aqui E coloca Se você estiver assistindo A transmissão ao vivo Clica aqui Pra receber a notificação Se você estiver Assistindo A gravação Desse vídeo Então você pode também Clicar na notificação Deixar comentário lá embaixo E aí eu faço Os outros vídeos Podendo também responder dúvidas E interagindo com vocês Igual eu tô com o Johnny E com a Fê aqui Tá ok